Música É tradição, é esperada a feijossamba do Clube de Campo E aqui ao meu lado Zé Riane, diretor do Clube de Campo Um dos responsáveis por esta fase fantástica que o clube atravessa Zé, como é que você está se sentindo hoje? Me fale um pouquinho sobre a feijossamba É, são duas situações, realizado por um evento que está acontecendo, está dando certo Expectativa de público, mil pessoas vão passar pelo clube hoje Comer uma feijoada do CAC, tomar um show de brama do Express Curtir o som dos cuidados, as escolas de samba, a Sambuca Samba Agradecendo a todo esse pessoal pelo apoio Então a diretoria, o Rui Tomazello, nosso presidente Está feliz em saber que a coisa está dando certo O CAC, o Clube dos Amigos da Comunidade É garantia de uma qualidade extraordinária E além disso, ainda duas instituições serão agraciadas com a renda dessa feijossamba Mas o Clube de Campo não para aí Já acabando a feijossamba, o Clube de Campo já se prepara para a próxima promoção Qual será? Próxima promoção tem a Páscoa É uma semana antes da data da Páscoa, o domingo que antecede Para as crianças, um ovo bacana, até os 10 anos Tem ele do alvinho, brinquedo, infláveis, a partir do coelhinho, a casinha de coelhos Por fim, a criançada vem a curtir que tem o ovo para eles aí Olha, a gente não tem o que comentar a respeito da feijossamba É só mostrar imagens e você vai ver o sucesso que foi E a delícia que é poder estar aqui Parabéns, Riane Parabéns a toda a diretoria do Clube de Campo Por essa festa incrível, fantástica, maravilhosa Mais imagens você vai ver através do talento de Viviane Reginado Pois é, Clube de Campo, como nós já falamos Feijossamba, antecedendo o carnaval Ao meu lado, uma das figuras mais queridas aqui do Clube de Campo É o homem do dinheiro Fábio Scatolin Que vocês têm feito um trabalho tão bonito E a gente sabe que daqui a alguns meses Acontece uma eleição no Clube Existe possibilidade de vocês voltarem a se candidatar? Sim, Udi Tudo indica que nós vamos lançar uma chapa Nossa, que é a situação, o atual conselho Para dar continuidade nesse trabalho como você bem disse Um trabalho que vem sendo bem feito E culmina nessa festa maravilhosa hoje aqui Que é a Feijossamba Mais de mil pessoas Sim, mais de mil pessoas E acabaram seus convites E a procura foi maior que essa de mil pessoas Mais, né? É, já ficou uma tradição, né? O antecedendo o carnaval A família clubística vem pra cá mesmo E é sempre esse sucesso As escolas de samba Agora me diga, já tem um cargo? Como é que vai ter que... Eu queria saber a respeito das eleições Como é que fica, por exemplo, a sua candidatura Como é que é? É, nós temos bons nomes aí pra sair pra presidente E eu acredito que eu tô no meio desses nomes, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo já há tantos anos, né? Conhecendo o clube de campo Acho que como poucas pessoas conhecem, né? Vivendo o dia a dia do clube de campo E o importante é isso São pessoas engajadas que querem sempre o melhor do clube de campo Essa é a proposta Você nasceu aqui, né? No clube de campo Garotinho, você já vinha pra cá? Nasci Eu fui, na época que tinha um berçário, né? Aqui no clube de campo Eu cresci dentro desse berçário Então, a minha vida toda aí dentro do clube de campo É a sua casa, é a casa de todos os associados? Sim, é a casa de todos nós É uma família, né? Acho que algum outro diretor já deve ter dito Que é uma família, é uma família que a gente gosta E a gente só quer o melhor pra essa família E a gente deseja muito sucesso pra vocês Realmente, o time que tá despontando, assim Lá na frente, pole position, não pode parar A gente vai ver mais imagens aqui da Feijo Samba No clube de campo Vamos lá A gente vai ver mais imagens aqui da Feijo Samba A gente vai ver mais imagens aqui da Feijo Samba